E aí, seu verdeiro! Bem-vindos a mais um Mosturando Drops, um quadro que a gente pega nos nossos antigos Mosturando Responde, edita, separa e deixa facinho pra você procurar sempre que tiver a dúvida. Se liga no episódio de hoje aí! Começando aqui com o Edgar Bittencourt, sempre participando do Mosturando Responde aí, ele tá fazendo um comentário aqui sobre sanitização, falando que tem amigos deles aí que usam luva, gorrinho, que no começo ele e o irmão eram mais preocupados com isso, hoje em dia eles são um pouco mais relaxados e se precisa mesmo de toda essa fixação. Cara, assim, dá pra você trabalhar sem tanta neura, tomando os cuidados básicos. Mas eu sempre digo pra galera, se tem alguém que pode estragar a tua brecha, é contaminação. Então, bicho, mais vale você ser um cara paranoico com sanitização do que largado demais. Eu já fui mais paranoico e quando eu larguei mão eu comecei a ter contaminação. Não voltei a ser paranoico como eu era, mas hoje eu tomo muito mais cuidado com essa questão, sanitizo tudo o que é possível. Mas, meu, luva, máscara, gorro, se não te incomodar a usar essas coisas, ajuda bastante. É uma boa prática, tá? Dá pra você evitar uma contaminação sem isso? Ó, lógico que dá. Mas os seus colegas não estão errados em serem fixados por isso, não. A galera que é paranoico com sanitização, certeza que nunca perdeu uma leva pra contaminação, tá bom? Valeu, Eder. É isso aí, servidão. Esse foi o nosso Mostrando Drops. Se você tá curtindo esse quadro, não esquece de contar pra gente isso. Curte, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Mas o principal, comenta aqui o que você tá achando. Ou faz aqui a sua pergunta. A gente pode também usar esse campo de comentários pra você deixar suas novas perguntas pro Mostrando Responde de quarta-feira. Até no próximo vídeo. Até mais.